Cunha, o que é isso aqui mesmo? Paca elétrica. Não, o besta, o que você tá cortando? Torresmo. Torresmo? Como que você fez ele? Eu assei ele por duas horas, temperei, assei, tempero é normal. Assei ele por duas horas e agora... Mas eu vi que você pôs sal grosso. Que isso, um sal grosso, pimentinha, e aí agora a gente vai fritar ele. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Espera, isso tá por agora aqui, meu pessoal. Pronto, passou um alcoólatra aqui, aí você assou por duas horas e agora você tá cortando? Isso, agora a gente vai fritar ele na gordura bem quente pra pururucar. Então daqui a pouco a gente volta. Sim. É melhor cortar com a faca elétrica, né? Quando tiver, né? Nós aqui da roça temos faca elétrica, tá? É 110 nós temos. Ó, top, hein? Topíssima. Ó. Agora vamos pegar o outro. Tá lindo aqui, ó. Agora lá. Deixa eu brincar do lado, aí você mira do outro. Ele faz um barulho, não é a pele que fica estourando, gente. Mas você não se queima nem nada não, viu? Porque ele tá pré-assado tudo. Olha só, gente. Olha que maravilha. Olha. Olha que coisa deliciosa. Que enorme. Quando tiver assim, gente, douradinho, a gente vai tirar, tá? Essa cor aqui que você tem que tirar, tá? E vai colocando aqui, ó. 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 Obrigado.